7 pessoas foram dadas como desaparecidas na sequência do naufrágio de um barco de pesca ao largo da Praia da Légua, a norte da Nazaré. Segundo o Centro Distrital de Operações de Socorro de Leiria, os bombeiros tentaram resgatar os tripulantes do barco pesqueiro Luz do Sameiro, de Vila do Conde, estando também envolvido nas buscas um helicóptero que auxiliou a polícia marítima. No entanto, a agitação do mar dificultou as buscas. As operações de resgate da embarcação haviam sido suspensas após a rotura de um cabo de aço. A chegada da maré baixa veio permitir que se retomassem os esforços de reloque do barco. Segundo uma fonte da polícia marítima, pela posição em que o pesqueiro foi encontrado, devia estar na faena a pouco mais de 50 metros da praia. De acordo com as normas legais, só poderia pescar a uma distância de um quarto de milha. Outra possibilidade será ter perdido o motor e ter sido arrastado pelas correntes. O bombeamento da água que inundou o porão e a casa das máquinas, além de tornar a embarcação mais leve, permitindo o seu transporte, vai criar condições para que as autoridades verifiquem a eventual existência de alguma vítima no seu interior. Entre os pescadores, três foram encontrados sem vida e outros três continuam desaparecidos. Apenas um tripulante de nacionalidade ucraniana foi resgatado com vida. Apenas um tripulante de nacionalidade ucraniana foi encontrada com vida.